Olá, boa tarde para você que acompanha a programação do AmazonSat e começa agora a sua revista eletrônica diária. Todos os dias a partir do meio dia estamos aqui para trazer até você notícias, entretenimento, tudo relacionado à nossa região amazônica. Ao vivo aqui do Centro Cultural dos Povos da Amazônia, uma ótima opção para você estar vindo conhecer um pouquinho da nossa história. Fica bem pertinho aqui da bola da SUFRAMA. E você pode interagir conosco através de SMS ou WhatsApp para 811-4512. E vamos conferir agora quais os destaques do programa de hoje. O ordenamento urbano da cidade é um dos maiores fatores da mudança no nome de diversas ruas e avenidas da capital amazonense. Saiba o porquê dessas mudanças. E no estado de Roraima, confira uma entrevista com o escritor Jaider Esbel. E ainda, elas cantam samba. Conheça um pouco da história das mulheres amazonenses donas de lindas vozes. Leva meu corpo junto com o meu samba. Sua revista eletrônica já está no ar. Um grande abraço também para você que nos acompanha ao vivo pela internet no site do AmazonSat, www.amazonsat.com.br. E nós sabemos que as ruas e avenidas da cidade de Manaus sofrem constantemente com a mudança de nomes. E a nossa equipe foi em algumas avenidas para saber qual a opinião da população em relação a isso. Vamos conferir. O ordenamento urbano da cidade é um dos maiores fatores da mudança no nome de diversas ruas e avenidas da capital amazonense. Surgem cada vez mais novos bairros. Uma lei exige que a identificação seja através de nomes, que geralmente são homenagens. Devido ao grande crescimento da cidade, a gente tem o ordenamento urbano da cidade. No caso, delimitar os bairros da cidade. Às vezes o bairro, por ser tão extenso, tão grande, a gente tem um conflito até nos correios quanto a CPF de cada rua. E com isso, a gente precisa reordenar ou delimitar algum bairro subdividido em novos bairros. No caso, a cidade nova foi um caso atípico também, que sofreu essa delimitação nova. E com isso, além do crescimento da cidade e dos bairros, a gente tem também a questão de numeração, de denominação das vias. Que nós temos, inclusive, a lei 266, que ela prevê que as vias não podem ter nem numeração e nem letras, né? Teriam que ser nomes apropriados. E temos também, pelo setor de Passado do Mansolo, a aprovação de loteamentos, que com isso, o loteador que está solicitando a aprovação dele, ele apresenta ao Instituto para aprovação já nomes definidos. E com isso, pode ocorrer esses conflitos de nomes que, posteriormente, teríamos que fazer alteração de denominação de cada via. Mas, quando ocorrem as mudanças de nomes, todas são publicadas mediante o diário oficial, que se encontra no portal da cidade, né? No site da Prefeitura, que lá consta a alteração do nome antigo para o nome atual. Uma das maiores e mais movimentadas avenidas da capital que teve essas alterações foi a antiga Paraíba, que passou a ser a Avenida Jornalista Humberto Caldeiraro Filho. Uma outra, que também teve modificações, foi a antiga Recife, que passou a ser Mário Ipiranga Monteiro. A questão de grandes avenidas na cidade, né? Tem também homenagens, que é solicitado mediante Câmara também. E uma vez que é aprovado o projeto quanto a alteração de nome, publica no diário oficial e o Instituto acata a alteração de nome. Que, no caso, aqui no nosso setor de parcelamento do solo, nós fazemos todo esse cadastro do sistema aviário atual, nome antigo e atual. Muitos se confundem com essas alterações e dizem que, apesar das mudanças, as avenidas ainda são conhecidas pelos antigos nomes. Dificulta, assim. Até quando o pessoal perguntar onde fica o local, a gente não vai saber responder. Pelo fato de estar mais difícil, entendeu? Eu acho que dificulta, assim. É esquisito porque quase ninguém conhece, né? E é mais acostumado com o Recife. Aí fica um pouco... Fica meio difícil da pessoa vir pra cá, porque é mais conhecida como Recife. Aí fica esquisito. Estranho. Confunde um pouco e eu confesso que eu não sabia, né? Pelo fato, sempre eu tô transitando aqui e nunca... No caso, eu até no momento conhecia como Recife, né? Edmilson, o que você tá achando da mudança do nome da Avenida Paraíba para Humberto Caldeiraro? A mudança, eu acho que não mudou nada, né? Que o povo não conhece ela como Humberto Caldeiraro, só conhece como Paraíba. E todo mundo só sabe... Chega e perguntar onde é a Paraíba. Essa aqui. A outra lá é a Recife, que mudou também de nome como Maripiranga, né? Então, esse nome eu acho que não resolveu, não. Que só vai ser conhecido como Paraíba até, acho que, acabar Manaus, né? Praticamente não mudou quase nada, né? Que todo mundo conhece ela ainda como Paraíba, né? Tanto Paraíba quanto a Recife. Praticamente, só o nome mesmo mudou, mas pro conceito do povo, continua sendo Paraíba. Tu acha que acaba confundindo um pouco a mente das pessoas? Com certeza. Com certeza. A pessoa vai procurar o nome de uma rua que todo mundo identifica como Paraíba. Não só essa, quanto outras ruas também. Seu Francisco Serafim mora no bairro Redenção há 25 anos e diz que não é de acordo com as mudanças no nome de ruas e avenidas. Como a mudança na antiga Goiânia, que passou a ser a Avenida Cravina dos Poetas. Não tem, para mim, a mudança não levou nada de vantagem. Porque a gente precisa de outras coisas sem ser a mudança de rua. A mudança de rua, que eu tenho certeza que faz, é gastar. Porque vão botar placa, mudar nome. Isso aí não influi. Isso aí não ajuda nada para a gente. O que ajuda é ter a segurança que nós estamos tendo, mais ou menos. Que é só aqui. Aqui para trás, de noite, você não pode andar, não. Porque os meninos botam para quebrar. E agora a gente vai para um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho estamos de volta com muito mais notícias e informações para você. Nós voltamos já. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti